Nosso convidado de hoje também é um professor, ele já está aqui. E é o nosso convidado especial, Pedro Luan, dia do professor. A gente começou o programa com uma matéria como essa, tão inspiradora, né? Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa. Você é professor, cantor e não tem como. É sim, o filho do Rogério Sergipe é o país do forró. Pois é, Jaque, que alegria gigante estar aqui com você. Já vim algumas e diversas vezes ao seu programa, né? Acho que lá do comecinho, quando eu também estava conversando, a gente começou junto, né? Olha, a gente começou junto, inclusive, gente, eu estava conversando, eu fico muito feliz. Comecei um dia desse, né? Eu também. Você também, né? E aí eu lembro perfeitamente de quando a gente fazia o programa lá no início da história do Você em Dia. A Jaque, olha aí, tem imagens dele aí, mas essas imagens já são mais atuais. Eu encontrei o Pedro pequenininho. Isso já é antigo, mas é de antes disso. É, antes disso, que foi assim, quando o Rogério, né, olhou e viu o talento do Pedro. E aí chegou e falou, na época, meu diretor Múcio Miranda, querido Múcio, um beijo pra você. Sabe, do carinho que eu tenho também, né? Um grande professor e mestre da vida aí e do jornalismo. E aí o Rogério falou, Múcio, fala com a Jaque, eu tenho que mostrar o talento do meu filho Pedro Luan. E aí eu consegui mostrar, pela primeira vez na televisão, o encontro do pai e filho. E ele ficava assim, tão feliz, ele ficava olhando o Pedro cantando, com tamanha emoção e falava, tem talento esse garoto. E hoje tá aí, ó, se tem talento. Olha só, hoje a gente não podia deixar também. Um martelinho ali de praia segurando o microfone, né, de certo momento. Tá vendo aí? Uma coisa bem ancestral mesmo. É, bem Rogério, né? Pois é, pois é. Brincalhão, feliz da vida, né? Um grande mestre da vida, né? Exato, é. Hoje é dia do professor, né? Eu que carrego essa profissão. Por que não falar também que o meu pai foi um professor na minha vida, né? Sim. A gente ensina de diversas formas. Há várias formas de ensinar. A gente não precisa estar numa condição de professor, na frente, numa sala de aula, com um grupo de alunos, não. A gente tem a oportunidade diária de ensinar a pessoa, de aprender muito também, né? Fala muito que a vida é uma escola, né? Verdade. E a gente precisa estar atento aos sinais, saber ouvir o outro, silenciar muitas vezes. Então, cada conversa que a gente tem com a pessoa, a gente compartilha a experiência, a gente recebe a experiência da outra pessoa e a gente vai aprendendo. A vida é uma escola, literalmente. A gente precisa estar atento a esses sinais, a esses ensinamentos. E a gente ouviu a história da Marta, que história inspiradora, não é? E acabei nem falando pra vocês, mas é um detalhe que me chamou a atenção também, né? Como o amor também transforma. A Marta, ela foi encontrada, né? Lá no mercado, a gente retornou lá no mercado pra fazer, né? Essa matéria com ela. E hoje ela não pôde vir porque uma das filhas estava doente. E aí, eu conversando com a produção, ela falou, ó, Jacque, inclusive as duas filhas dela são filhas adotivas. Ela quis adotar essas crianças. E que mãe, não é? Que amor, que doação. Ela passou por tudo isso na vida. E ela aprendeu de uma maneira linda a amar o próximo. A não guardar aquela memória como tristeza, e sim como um momento de superação. Uma ressignificação da dor, né? Exatamente. Ela aprendeu a ressignificar a dor e nos ensina nessa escola da vida, né? Porque ela, mesmo como professora em sala de aula, ela tem aquele dom. Mas como você muito bem falou, seu pai, seu mestre, a gente aprendeu com ela na escola da vida, né? E é isso. O professor, ele ensina tudo, né? E nós temos aí professores que marcam a nossa história. Você certamente tem, né? Aqueles professores que marcaram aí a sua história. Exato. Eu decidi ser professor justamente por causa do exemplo dos meus professores, das minhas professoras, né? Pessoas que sempre me inspiraram bastante, sempre me levaram a um outro universo, a outra dimensão. E eu dizia, poxa, gostaria de ter a experiência de passar um dia na pele dessa pessoa. Porque essa pessoa inspira tanta gente. Eu queria também ter essa oportunidade, né? De entrar na vida do outro, né? E agregar. Então foi por isso. Eu acho que eu decidi ser professor porque tive muitos bons professores e professoras. E também porque seria uma profissão que me aproximaria do meu lado artista, né? Eu consigo unir muito bem a música e o ser professor. Sou professor de história, né? Sou formado em história, graduado em história. Trabalho em escolas, prevestibulares também. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus alunos. E é tão lindo, sabe? Ter essa experiência cotidiana e diária. Às vezes a coisa tende a ficar um pouco mecanizada quando a gente vai vivendo o dia a dia. Mas quando a gente para para pensar, não, mas isso é importante. A gente não pode normalizar, naturalizar como se fosse uma coisa banal, né? O dia a dia vai nos levando a... Ah, não, vou no automático. Mas não podemos fazer isso porque todo dia é um dia novo. É verdade. Novas coisas acontecem e a gente é convidado a viver essas coisas da maneira mais intensa possível, né? Sem dúvida, Pedro. E eu digo sempre, né? Eu sou, assim, uma admiradora dessa profissão, né? E eu digo que eu, né? Minha brincadeira preferida, né? Além de apresentar programa, né? Que eu brincava, duas brincadeiras que eu gostava muito na minha infância. Era brincar, né? De cantar e apresentar programa e ensinar. Escolinha, né? Escolinha. Eu sempre era professora, né? Pela admiração que eu tinha dos meus professores, como você bem falou. Então, assim, a todos os professores aí, aos mestres, porque toda profissão passa pelo professor. Então, assim, deveria ser reverenciado, deveria ser a profissão das profissões, né? Exato. Eu acho que merecia, sim, um reconhecimento muito, mas muito maior. Ó, mas, assim, sinta, né? O meu reconhecimento de todos nós que fazemos aqui o programa Você em Dia. Todos vocês, professores. E você preparou um repertório especial pra hoje, não foi? Pois é, hoje, né? É dia do professor, mas também é um dia muito especial, porque eu tô lançando música nova. Especificamente hoje, música nova saiu. É a primeira canção do disco novo que tá surgindo. O álbum se chama Conversa. E essa música que saiu hoje, a primeira delas, o primeiro single, se chama Tempo e Desejo. E ela fala justamente dessa coisa, né? De que a gente aprende quando a gente espera, a gente aprende quando a gente dá a oportunidade que a vida nos ensine, que o tempo nos revele o que há de melhor pra gente. Então, Tempo e Desejo saiu hoje. À zero horas, né? Meia-noite saiu, as pessoas começaram a ouvir e a assistir também, porque além da canção saiu o vídeo, saiu o clipe, né? Então, esse álbum tá muito bonito, tá muito legal, se chama Conversa. Eu quero apontar justamente essa necessidade que nós temos hoje de dialogar cada vez mais, né? Tantos problemas, tantas agonias, né? E a gente precisa conversar. É uma coisa tão simples, né? Que a gente foi permitindo que se perdesse, né? A gente fala, 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 briga bastante, mas não conversa, né? Não dá oportunidade que o outro dialogue, que traga um outro ponto de vista. É muito importante, né? Nós darmos espaço às opiniões diversas, né? A gente tem tanta intolerância, né, com, ah, não, pensa diferente de mim, não quero mais falar com você, mas não é bem assim. A gente tem que abrir espaço, né? Porque a gente só constrói coisa boa quando todo mundo se junta, né? Sim. Então, o conversa... É, exato, exato. Conversa pressupõe silenciar também, né? Pressupõe parar pra ouvir. E eu quero falar justamente sobre isso nesse disco novo. Fazer uma espécie de denúncia, né? Denúncia positiva. Olha aí. No que diz respeito a uma necessidade, né? Que a sociedade como um todo, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, precisa viver. Então, o Tempo e Desejo vem pra abrir essas conversas aí, né? Nesse disco que vai sair ainda. Então, queremos boa conversa daqui pra frente. Olha aí, olha aí. E agora, vamos de música. E com ele, o nosso mestre, o nosso professor. Homenageado de hoje, Pedro Luan. Já falamos do dia do professor, né? E do lançamento do álbum Conversa. Imagens aí, ó, lindíssimas desse trabalho. Então, é com você, Pedro Luan. Conversa com a gente. Vamos lá. Essa canção tem que dizer. Quer dizer, canta pra gente. Vejam lá o sol, brilhou mais cedo. E vestiu de luz a escuridão. Dissipou o medo. Acordou o sonho. Sem medir tamanho, por mesmo a sua direção. Devolveu a voz. Que antes tão distante pela estrada. Rastejando o frágil nesse chão. Despertou de um jeito, claro, feito o dia. Não sem fantasia, abraçou o que é real. Pra ver, afinal, que toda noite envolve a condição De esperar pra ver um belo dia O tempo e o desejo dão as mãos E cada dor nos leva à condição De refazer por dentro a alegria Nesse momento o coração saberá sorrir Que isso! Que linda canção! Nossa, parabéns, viu Pedro? Lindíssima, lindíssima, lindíssima. Quem quiser acompanhar essa canção Tem como baixar, ouvir. Pois é, tá disponível em todas as plataformas digitais Hoje entrou o Spotify Enfim, todas essas plataformas E o YouTube também, você vai lá Acessa no meu canal, tá disponível Então você pode acessar com facilidade Pode me seguir no Instagram também Lá tem todos os links, etc Onde você pode acessar pra poder ouvir essa canção E ver também, né? Porque tem um material visual bem bonito que saiu hoje Agora é o seguinte Pra você que está acompanhando a nossa programação Pedro Luan, mais uma vez, parabéns, tá? Dia do professor Você é um grande professor Super dedicado, né? E eu queria pedir pra você Convidar o público de casa Novamente a acompanhar o seu trabalho Que foi lançado essa madrugada, né? Zero hora Exato Então você que me acompanha E que não me acompanha ainda Quer me acompanhar Basta buscar no Instagram Arroba Pedro Luan B Tá? B de bola Pedro Luan B Você me encontra no YouTube também Com muita facilidade Basta procurar lá Pedro Luan Que você encontra As canções dos meus dois álbuns anteriores O Que Há de Segredo E também o Feito a Dois Que foi o primeiro disco que eu fiz Em homenagem ao meu pai Inclusive Fiz o lançamento aqui No dia que lançou Em 2016 Se não me engano Eu estava aqui com você Na sexta-feira Olha só Menino Bom de memória Até o dia você lembra Sexta-feira de 2016 O negócio é assim Eu tenho certeza que foi sexta Mas acho que foi 2016 Enfim Eu estava aqui Então já passou um tempo E a cada trabalho Que eu vou lançando Eu venho aqui Eu venho aqui Para poder conversar com você Bater um papo E com o seu público maravilhoso Eu só tenho que agradecer Viu Pedro? Me procurem Me encontrem Enfim A gente vai bater um papo Qualquer dúvida É só mandar um direct É só mandar um recado Eu sempre tento responder Todo mundo Enfim Olha a imagem de 2016 Pois é Será que mudou a gente muito? Eu mudei muito Eu também A gente está mais bonito Já que eu acho Estou olhando assim Em meio de canto Também achei Achei Que bom Que bom Pelo menos a autoestima melhorou No mínimo No mínimo Ah gente A semana está encerrando Aqui do Você em Dia Quero agradecer demais Pelo carinho Pela audiência Mais uma vez Parabéns a todos os professores Pela passagem do dia Vamos encerrar com música Pedro Vamos lá Vou encerrar com a canção Do meu disco anterior Chamada Vidros e Cortes O pessoal que me acompanha Gosta muito dessa música Gosta muito de cantar o refrão comigo E eu adoro cantar também Muito obrigado pelo convite Uma alegria gigante Estar aqui com vocês Espero voltar mais vezes Já recebi vários convites Para vir Justamente por ser professor Aperta bastante Juliana só fica comigo Você me diz Não, hoje eu não posso Hoje eu não mais Hoje eu tenho aula Hoje eu tenho aula Amanhã eu tenho aula Deixa ver A de evaporar Como bem pode acontecer Quer render ou libertar Talvez nem possa mais Deixa ver A de evaporar Como bem pode acontecer Como bem pode acontecer Quer render ou libertar Talvez nem possa mais Cheguei A julgar que a sorte Brigava por mim Nesse jogo de vidros e cortes Busquei a saída Por dentro de ti Cheguei cheiro, gente Provei Provei Projetei Meu corpo Exposto ao fim Nessa trama de amores tão fortes Entrei de carona E ainda sorri Deixa ver A de evaporar Como bem pode acontecer Quer render ou libertar Talvez nem possa mais Deixa ver A de evaporar Como bem pode acontecer Quer render ou libertar Talvez nem possa mais ¡Vai tchau, 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 tchau! Vai tchau, 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 tchau! Be tchau, tchau, tchau! B Sieg e gControl